Mais Ben 10 é Carro Ben 10 e aqui é Carro Ben 10, porque aqui é Dirija-Car Automóveis com as melhores ofertas. Michael, bom dia! Com certeza, Fábio. Venha para a Dirija-Car que somos com as melhores ofertas. Para começar, nós preparamos este Toyota Corolla, que está lindão. Me fale mais um pouco dele aqui, Michael. Isso mesmo, Fábio. Corolla 2016 GLI por apenas R$ 59,900. É um veículo completasso, banco de couro, é o mais top. Isso mesmo, o mais top de linha. Venha conferir. Apenas R$ 59,900. A FIP dele é R$ 67,900. É um veículo que está com o preço bem abaixo da tabela FIP. Vale a pena você pegar e mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Segunda oferta é para a Hyundai i30, que está bem calçado de pneus. Está maravilhoso. Me fale mais um pouco deste i30 aqui, Michael. Isso mesmo, Fábio. Hyundai i30 2010. Único dono automático mais teto solar. Por apenas R$ 33,900. Dá para fazer 100% financiado. Quero parcelar a entrada no cartão. Aqui dá parcelamento também. Isso mesmo. Financiamos até 100% e negociamos da melhor forma possível. Muito bem. Quer trocar de carro? Então vem para cá. Dirija-Car Automóveis. Porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.